Olha aí galera aí, vocês aí ó, que dizem que tem papacapim bom, que canta na qualidade. Eu quero ver se canta assim que nem o meu. Esse tem estilo, sabe cantar. É como vocês falam aí, o baianinho, né? O baianinho, aqui ó. Durante a reportagem engoli uma... Engoli uma mosca. Brincadeira uma coisa dessa, só para entregar a filmagem. Não tem nada não, mas o show vai começar. Olha aí ó, opa, pacapim. É muito gostoso ver isso, vai papai. Olha, é muita melodia para um homem só. Aí papai. Opa, pacapim. E aí